vários assuntos. Ô professor, bem-vindo ao programa, muito obrigado por atender aí ao nosso chamamento, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio Clube, é uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, levando a informação da educação, né, da Secretaria Estadual Educação de Minas Gerais a todos os interessados. Muito bem, a gente sabe que educação, saúde, quando a gente coloca em pauta aqui no programa, chove de participações, de perguntas, são muitas as dúvidas. Então, Edivar, Zé Afonso, vamos fazer um ping-pong aí, vamos conversar com o Edivar, vamos lá, cada um faz uma pergunta aí pro professor, vamos explorar o professor hoje aqui, Edivar. Carlos Coimbra, tudo bem contigo, né, bom dia. Bom dia, Edivar, bem graças a Deus. Já se vacinou contra a Covid, professor? Não, ele é jovem, ele é jovem. Não, eu sou nada, você não é de ver que eu já tomei a primeira dose. Ah, aí? Aí eu sou gordo, né, eu sou obeso, então eu tenho que vacinar. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar sobre educação. A questão é o seguinte, o governo da Estata está se preparando aí pra o início, né, das aulas presenciais, mas de maneira semipresencial. É isso que se está prevendo para o retorno das escolas estaduais? Como é que vocês estão se preparando para esse ensino híbrido, né, que é assim que vocês estão chamando, pra aplicação de todos os protocolos sanitários, pra que os alunos e também os profissionais da educação tenham segurança nesse retorno, professor? Oi, Edivar. Sim, nós estamos preparando as escolas, né, todas as escolas de Minas estão se preparando, fazendo um checklist, que é os protocolos, né, que sanitários, que a saúde também exige e que nós precisamos ter, sim, o máximo de cuidado. Então, estamos na preparação, na verdade, várias escolas já estão prontas, já terminaram esse checklist e, assim, acho que 90% das nossas escolas já terminaram. Só porque nós do Estado, nós temos uma liminar, né, do Ministério Público que proibiu o retorno em março de 2020. E essa liminar ainda está em vigor e ontem mesmo tivemos, a gente estava na expectativa, né, que teve uma reunião e que poderia ser derrubada essa liminar, mas, infelizmente, ela não foi, né. Ela ainda continua e eles falaram que, enquanto não tiver com 100% das escolas terminada a checklist para a volta, para o retorno híbrido, eles não vão conceder, né, que as escolas voltem. Então, estamos aguardando, porque, na verdade, como nós fazemos parte das escolas estaduais, que é Minas inteiro, nós não podemos voltar em uma superintendência e a outra, não. Então, esse retorno, ele terá que ser, né, por um todo e observar as ondas e tudo, mas, quando ele for determinado, se estiver dentro da onda compatível, aí, sim, aí as escolas podem estar voltando. Mas isso é a determinação, na verdade, da Secretaria Estadual de Educação. Só lembrando que a liminar foi um pedido feito pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação do Estado de Minas Gerais, o Sindicato, né, então tivemos aí ontem uma decisão do tribunal favorável ao Sindicato. Acho que foi o Sindicato que entrou com o pedido, né, e, assim, a gente sabe que o momento, ele é preocupante, né, mas nós temos que já pensar também, o Edivar, numa proposta de volta, né, porque já temos aí quase um ano e meio e nós estamos, né, com as escolas fechadas, né, e, assim, é claro que, com toda a segurança, esses protocolos que estão sendo feitos, né, ele dá toda a segurança, tanto para o professor como aluno. E estamos aguardando que agora, em junho, né, às vezes, possa vir a vacinação para os servidores, né, da educação. Ô, professor, você falou em checklist das escolas, né, tá fazendo aí. Quais os pontos, é, a gente sabe que o protocolo é longo demais. Inclusive, eu acompanhava, eu acompanhava uma live, é, de um especialista, né, é, que falou, falou ontem sobre essa questão, ele que é do SESI Senai, ele falou ontem, o Alexander, não sei se você teve oportunidade de acompanhar, ele falava sobre... Não, ontem, não. Nós já tivemos... É, sobre a organização do ambiente escolar, né, e vários outros pontos, é, 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 muita coisa, ô, professor, é coisa demais, e, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente vê aí, tudo que saiu até agora, em termos de protocolo para a volta às aulas, nós, parece que é impossível, é, retornar às aulas. Vocês estão vendo também, mais ou menos, parecido com isso, ô, Carlos? Na verdade, assim, é um protocolo grande, mas nada daquilo que não, que a escola não dê para fazer. E o que que acontece? Então, é, são compras que as escolas estão fazendo, já a maioria já adquiriu, é, e algumas adaptações. Então, nós temos que adaptar a escola, primeiro, nós temos os espaços, tem que ser todo demarcado, né, porque o aluno, é, na sala de aula, por exemplo, com a volta do ensino híbrido, não vai poder voltar os alunos todos. Então, numa sala de aula, se a sala é normal, ela cabe mais ou menos 12 alunos, porque tem que ter um metro e meio de, né, de distância, e toda essa demarcação tem que ser feita em toda sala. Mas é, mas é um metro e meio só, eu vi protocolos aí de três, quatro metros, até mais, ô, Carlos? O do estado é um metro e meio, então. O do estado é um metro e meio, normalmente, o que que acontece? Como nós não temos depósito grande, com as escolas grandes, não tem depósito para ficar guardando as outras carteiras e cadeiras, aí a gente está julgando, agrupando, né, duas, amarra elas, é, e deixa a outra para o aluno. Ah, sim. Então, depois, mais seguindo, você amarra as outras duas, e aí, assim, com essa distância de um metro e meio, né, mas isso o que que acontece? Nós temos que ter, em toda a área externa, né, aqueles dispensadores de álcool em gel, é preciso de ter o papel, papel toalha, né, os banheiros também foram todos adaptados, com muita água, né, E, assim, e há todo um protocolo, quando esse aluno voltar, para que ele não, não existe mais aquele recreio, né, que a gente tinha antigamente, que dava o sinal, todos iam para a merenda e tudo. Sim, sim. Agora, o aluno vai voltar, mas tem o, aquele intervalo, mas em sala de aula com o professor, a merenda será distribuída, sem, né, com uma pessoa equipada aqui. Então, assim, todos esses protocolos têm que ser seguidos. Bom, ô, 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 Carlos, a gente sabe que, é, bebedouros não vai, vai poder ter só para o aluno abastecer, né, vai ter o local dele abastecer, cada um vai, tem que levar o seu copo ou a sua garrafa, né? É, exatamente. É, a gente sabe que é, é difícil demais, mas nós sabemos que, em alguma hora, tem que voltar. Aí, eu te pergunto, como é que está a situação do, do, da vacinação? Porque, é, todo mundo fala, ah, eu, nós pedimos ao presidente para, para vacinar os professores, mas tudo que você vê e tudo que você lê, Ah, nós estamos no grupo da saúde ainda, agora na comorbidade, agora vamos voltar com, 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 segunda dose, vamos fazer não sei o quê. Saiu um protocolo novo hoje, aliás, ontem, aprovado pelo Ministério da Saúde, para seguir uma nova ordem, que é a, a, a idade, né? Começar lá dos 60 anos e ir abaixando, para aquelas cidades menores, que tem poucas pessoas com comorbidade. Talvez aí chegaria a, a, a questão dos professores. Sabemos que tem algumas cidades que estão vacinando os professores já. Belo Horizonte começou, é, Santa Luzia começou, se não me engano, Araxá também começou, aliás, Uberaba e, e por aí vai. Agora tem outras cidades que não, né? É, o qual que é, o qual que é a notícia que você tem hoje com relação ao governo do Estado para os professores, ô Carlos? Não, na verdade o governador já pediu também, é, que inclua, né, os profissionais da educação. E o que que nós estamos aguardando é que agora, início de junho, vem esse protocolo, saia, para que o pessoal da educação comece a vacinar. A gente sabe que é um, que é muito grande, né? É, é, é um território grande quando fala da educação, porque são vários servidores. Não é só professor, né? Aí inclui toda, todo servidor. Desde o ASB, que, né, que tá na escola, que, né, também já voltou até o trabalho, até o diretor. Então, assim, já sabemos que são muitas pessoas. Mas ele já foi pedido, eu acredito, que agora, início de junho, já começa essa vacinação. E aqui pra nós também a gente sabe, e a prefeitura também, eles já, já, que estão empenhados também nessa vacinação, né? Então, acredito que início de junho já venha a vacinação para os servidores da educação. Muito bem, são oito e dezenove, Zé Afonso vai fazer uma pergunta pra você já já. Olha, atenção, consumidora, a Ultragás tá com uma super promoção no gás pra toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde você tem vários prêmios em dinheiro na hora. E ainda concorre a um carro zero quilômetro, uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral 3823-3131, o WhatsApp é o 999-7028-21. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de segurança, de quantidade, qualidade. Ligue 3823-3131, o WhatsApp é o 999-7028-21. Peça seu gás na Ultragás. Zé Afonso, o Carlos tá à disposição, vamos lá. Muito bem, como sempre, muito bem informado, né? Trazendo as informações que são realmente muito importantes nesse momento. Inclusive, o jornalismo da Rádio Clube 98 estará daqui a pouquinho, cobrindo uma... participando de uma entrevista coletiva com a Secretária Municipal de Saúde, Diana Carolina Magalhães Cacheta e com a Secretária Municipal de Educação, Sônia Silveira, aqui na SEMED, na Getúlio Vargas, que vão falar exatamente sobre essa logística, essa volta às aulas, o retorno das aulas presenciais. O que que tá acertado até o momento entre a Superintendência Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Ensino e a própria Secretaria Municipal de Saúde também, Patos de Minas, para essa volta aqui no município de Patos de Minas, Carlos? Porque, de certa forma, nós estamos até antecipando o que as duas secretárias estarão falando daqui a pouco nesta reunião. Certinho, Zé Afonso. Na verdade, nós, como eu falei antes, o Estado, ele não tem... Nós não temos autonomia das escolas estaduais dessa volta sozinhos, por exemplo, por município. Eu atendo 14 municípios da nossa regional e nós não temos autonomia dessa volta. Agora, a Prefeitura, não. A Prefeitura, ela já tem um sistema próprio, né? Então, eles, juntamente com o pessoal da saúde, definindo todo o protocolo, terminando de concluir o protocolo deles, eles podem voltar. Desde que esteja dentro da onda, né? Então, eles podem voltar. Então, acredito que tanto a Sônia, né? Ela deve estar falando pra vocês agora sobre essa volta, porque o Prefeito já tinha anunciado que, a partir do dia 1º de junho, eles estariam voltando, né? Com as aulas, com o híbrido também, né? Mais presencial. A gente sabe que as escolas particulares já voltaram, né? Já está aí, já trabalhando. Mas, o que que acontece? Nós, do Estado, nós não temos essa autonomia desse retorno por superintendência. Não. Mesmo que o município volte, né? Que ele comece, nós temos que aguardar, né? A Secretaria do Estado posicionar, né? Dessa volta, até porque nós estamos, eu já falei, né? Sobre essa liminar aí, que foi um pedido do sindicato, dos trabalhadores, né? E a gente não tem essa autonomia pra voltar independente. Agora, o município não, o município já é independente. Ele pode, de acordo com todos os protocolos, juntamente com a Secretaria de Saúde, se estiver tudo organizado, eles podem voltar. Muito bem. Olha, o Edivar Santos, prepara mais uma pergunta aí, já já nós vamos fazer. Funerária Patense e Minasaf Brasil. São empresas do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Filmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você, associado, terá descontos especiais no pagamento das mensalidades. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeteva, Ajão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da Funerária Patense, na Prefeitura de Camundim 984, Lagoa Grande, 38238362 e 999751979. Vou pedir o Carlos aí, paciência, viu, Carlos? Toma uma água aí, nós vamos ter que fazer um intervalo. E já já o Edivar vem com a participação dos ouvintes, né? Aqui o ouvinte tem vez, tem voz, participa conosco. Eu reforço aqui, 38181798 é o nosso WhatsApp. Você que é professor, você que é pai de aluno, você que é aluno, quer tirar sua dúvida, 38181798 é o nosso WhatsApp. Dornelis Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento do Residencial Grand Prix 2 e informa. Ainda restam algumas unidades. Comunica um novo lançamento, Residencial Luiz 15, apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15 é novo lançamento, Dornelis Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata, informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493, ou acesse dornelisimóveis.com.br. É hora de intervalo, você participa no 38181798, já já. Voltamos com o povo no rádio e com o nosso entrevistado, Carlos Coimbra, lá da Superintendência Regional de Ensino. 8h25, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Aqui no Cicobi Credit Cop é assim, você tem oportunidades de investimentos centáveis e muita economia. É ter atendimento diferenciado, porque ser cooperado é fazer parte da cooperativa que está sempre em crescimento com a máxima salidez. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, no Cicobi Credit Copa você tem as melhores soluções financeiras. Cicobi Credit Copa. Inovar e pensar diferente, sempre ao seu lado. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Boemia Lata 2,49. Macarrão Barila com ovos 500 gramas, 2,98. Exceto especiais. Coxinha da asa, pif-paf, 700 gramas, 8,99. Papel higiênico, mimo, folha dupla, 30 metros, 12 rolos, 10,99. Omo Lavagem Perfeita, 1,600 gramas, 14,98. Maçã de peito, 28,98 quilos. Cartão Moderno. Você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo Moderno. Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. O WhatsApp da Rádio Clube 98 mudou. Fixo e o WhatsApp é 3438181798. Envie sua mensagem, participe de nossos programas. 38181798. Opine, mande seu alô, peça sua música. 38181798. O Fixo e o WhatsApp da 98 em um só canal. 3438181798. Rádio Clube 98. O Serviço Funerário Bom Pastor. Trabalho sério, índio e informa. Notas de falecimento. Faleceu hoje em nossa cidade o senhor Clemente Pereira. Ele residia na rua Rui Correia, em Patos de Minas. Deixa os filhos Odair, Maria, Luiz, Carlos, deixa ainda Genro, Noras, Netos, Bisneta e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na Funerária Bom Pastor, na Sala 4, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 5 horas da tarde. Logo após, sairá para sepultamento no cemitério Jardim Parque da Esperança. Serviço Funerário Bom Pastor informando o falecimento do senhor Clemente Pereira. Ele residia na rua Rui Correia. Outra nota também da Funerária Bom Pastor faleceu ontem em Patos de Minas. A senhora Isaíra Costa de Oliveira. Ela era conhecida como Titinha e residia na rua Caixaras. Deixa o esposo João Severio, Silvério, os filhos Frank, Francis, Washington e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na Funerária Bom Pastor, na Sala 3, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 10 horas da manhã. Logo após, sairá para sepultamento no cemitério Jardim Parque da Esperança. O serviço funerário Bom Pastor informou o falecimento da senhora Isaíra Costa de Oliveira, Titinha, que residia na rua Caixaras, em Patos de Minas. Agora são 8 horas e 28 minutos. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. No Debate 98 de hoje, vamos ao Momento Unipan, aqui na Rádio Clube 98. Sempre lembrando do vestibular agendado. Você tem ouvido aí as informações, você pode acessar o site do Unipan, inclusive, vestibular agendado. Está lá todos os detalhes. É a oportunidade para você resolver aquela pendência que você tem ainda com relação a um curso superior. E, principalmente, mesmo que você já tenha feito um outro curso, é bom você também expandir os seus conhecimentos. O vestibular agendado facilita tudo, porque você agenda, conforme o próprio nome indica, de acordo com a sua possibilidade de data, de horário. Portanto, é uma grande oportunidade que o Unipan lhe oferece. E, além do mais, estamos também confirmando para você as iniciativas do Centro Universitário de Patos de Minas. Inclusive, as parcerias que são sempre realizadas. E agora tem uma também com a Polícia Militar com relação a essa blitzing que acontece neste final de semana. Portanto, é importante que você também, acessando o site, você conheça mais detalhes a respeito. Inclusive, também, dos seminários, dos congressos e de tudo que está programado agora para esse próximo período. Sempre lembrando que o curso de Odontologia, que é uma referência também do Centro Universitário de Patos de Minas, está em reta final. Está já se preparando para, no mês de julho, nós vamos falar muito sobre isso ainda, realizar a sua colação de grau e colocar no mercado de trabalho profissionais altamente competentes, depois de um curso muito bem, de grande proveito, sobretudo de grande qualidade. Centro Universitário de Patos de Minas. Unipan. Educação que transforma. Oito e trinta, olha que tal bater um papo com os amigos, tomando um café bem mineiro, hein? E acompanhado pelo genuíno pão de queijo, olha, o lugar certo é a Cafeteria Santiago, Naurogar e Bacel 206, quase esquina, com a Major Gote. Você pode participar conosco ainda no 388-1798, é o nosso WhatsApp. Pensou em novidade? Pensou o Cicobi Credicopa. Promoção, vem que tem desconto de verdade, o consórcio do Cicobi. Até o dia 31, taxas imbatíveis, 25% de desconto sobre a taxa de administração. Aguarde para fechar o consórcio e realizar o sonho de comprar uma casa, um carro, uma moto, um caminhão e muito mais. Não perca tempo, procura a agência do Cicobi Credicopa, na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite para realizar o seu sonho. E o povo no rádio, aqui o povo tem vez, tem voz, Edivar, oito e trinta e um. E agora, bom dia aqui para os ouvintes que estão participando conosco aqui, via o WhatsApp da Rádio Clube noventa e oito, 3818-1798. Bom dia para Conceição Maria, para o Sebastião Pereira, para o Rony Ribeiro, alô Clério Martins, Clério Bigode. O Walter está informando que o pessoal do Iprem já vai receber, aliás, os aposentados da prefeitura, né? Já vão receber agora dia primeiro, então tá bom. O Valdisson Magalhães, Lenê, também participando conosco. Maria das Dores, grande abraço. E a Cristiane, ela tem também participando aqui. Vou colocar o áudio da Cristiane aqui. Olá, coloca aí. Bom dia, tudo bem? A gente sabe que a parte do ensino, esses ensinos remotos, não foram tão eficientes e eficazes. Por que a gente não tem a opção de deixar o nosso filho na série, que ele está, se voltar o ano que vem, depois, se tiver vacinação? Eu mesma não vou mandar o meu filho, porque ele tem problemas respiratórios. Porque eu não posso ter essa opção de fazer com que ele repita o ano. Tem essa opção, professor Carlos? Ô, Dilma, na verdade, não, né? Porque a educação, ela é contínua. É só para aqueles alunos que são desistentes. Aí, sim, eles não podem... Mas o aluno que está fazendo as atividades, entende-se que ele não pode ser regredido. E nós sabemos de uma coisa, nós que estamos na educação, a gente sabe que, é claro que temos consciência desse prejuízo, desse tempo, que o ensino remoto, o melhor que ele seja, não é igual ao presencial. Nós temos consciência disso, e todo mundo sabe. Temos, assim, muita ajuda da família. A gente sempre agradece, porque a família sempre tem ajudado muito. Se não fosse a família, a gente não conseguia nem fazer o que está sendo feito com o ensino remoto. Mas o que acontece? Nós não podemos fazer com que esse aluno repita o ano, sendo que ele está participando, ele está fazendo as atividades. E a aprendizagem, ela não se dá só naquele momento, ela se dá ao longo da vida. E nós cremos que, assim que estivermos com essa volta, e esses alunos estiverem de novo na escola, essas dúvidas serão sanadas e ele vai continuar. porque é uma pausa agora, de algum momento, de algum conteúdo, às vezes dentro dessa aprendizagem, mas na volta a gente vai estar recuperando isso. E com certeza ele vai acompanhar a turma e vai seguir sem nenhum prejuízo. Bom, tem mais perguntas aqui. A Cláudia está dizendo o seguinte, olha, está até fugindo aqui um pouco da questão da educação, mas pergunta para o Carlos, por favor, por que no dia 24 algumas escolas estaduais trabalharam e outras não aderiram ao feriado? Teve isso, professor Carlos? Na verdade, como nós estamos trabalhando com o remoto, a Secretaria deu liberdade dos feriados estaduais que eles pudessem ser contemplados ou não, dependendo da necessidade. Então, nós tivemos escola que colocou no calendário, que aí já tem que seguir um calendário. Colocou como sendo um feriado. E outras escolas, como nós já começamos bem tarde também, eles não aderiram, preferiram aderir agora no Corpus Christi, colocar o feriado do Corpus Christi, que também é facultativo. Agora, dia 3 e 4, ele é facultativo. A escola colocou no calendário que vai ter aula dia 3 e 4, ele vai continuar, ele tem aula naqueles dias. Agora, a escola que não... Teve escola que fez o seguinte, Edivar, ele pegou dia 24 e colocou como letivo, trabalhou naquele dia e colocou o Corpus Christi como feriado. Então, nós tivemos essa... Poderia ter essa alternativa, sim. A Cláudia também questionou o seguinte, por que só os professores estão recebendo a vacina da Caribe? Os pessoal do ASB não estão recebendo a vacina da Caribe? Esse também é um ponto, porque nós não temos autonomia, na verdade, da educação para falar. Até questionamos, já perguntamos, mas isso aí é deliberado pela saúde. E, realmente, eu concordo que é um ponto, vamos dizer assim, falho, porque não só professores, mas todas as pessoas, inclusive hoje, o professor está trabalhando remoto, não é mais? E os ASBs estão nas escolas, né? Mas nós não temos autonomia para falar para eles que seria a classe toda, né? Então, assim, eles determinaram que só professores que vacinaram. Eu, por exemplo, não vacinei, né? Então, foram somente os professores que eles estão vacinando. A gente está falando da vacina da gripe, né? Pois é, aqui, o ouvinte que não quis se identificar, dizia assim, vocês estão educos, voltar às aulas desse momento, Lagoa Famosa voltou, vocês viram que deram. Pode até voltar, quero ver os pais e deixarem os alunos irem para as escolas. O comentário do ouvinte que não colocou aqui o nome, né? Fica a critério, né, professor Carlos, do pai? Mandaram ou não, mandaram ou não? Se mesmo quando tiver essa volta híbrida, né, os pais vão ter a opção de mandar ou não, por enquanto, né? Para fazer mais gente, ao mesmo tempo, Edivar, nós temos recebido várias ligações de pais preocupados, querendo que volte, né? Já tem visto aí as escolas particulares voltando, pais nos ligando, falando, não, quando vocês vão voltar, não tem jeito mais, meu filho ficar desse jeito, eu quero que volte. Quer dizer, então, isso aí são opiniões, né? Claro que é igual, por exemplo, aconteceu no Lago Formosa, né, daquela criança, mas acontece também aí no supermercado, acontece no banco, né, e em outros lugares também. A gente sabe que a educação, na verdade, Edivar, é o que está sendo mais prejudicado no momento. Porque a gente sabe da complicação que é, é claro, da aglomeração e tudo. Mas a gente tem visto filas dos bancos aí enormes também, né? E se testando positivo, até perguntou de um ouvinte aqui, se testando positivo, todos os alunos daquela turma vão ter que cumprir aquela chamada quarentena em casa depois? Sim, se, por exemplo, a turma, alguém que testou lá positivo, eles terão que ficar, né, aqueles sete dias lá pra ver se aparece algum sintoma ou não. Eles terão que, aquela turma, ela é suspensa durante esse tempo. Bom, a expectativa, a Lucimar tá perguntando, aqui a Lucimar aparecida, de que será um retorno híbrido presencial e semipresencial? Isso, ele é um retorno híbrido e assim, né, sabe? É uma turma um dia, outra turma outro, depois é uma semana sim, uma semana não, né? Então, ele é um estudo híbrido. E aqueles também, que os pais, igual a mãe perguntou e falou, meu filho tem problema respiratório, que não deixa o aluno voltar e ele vai ter assistência da mesma forma que ele está tendo, né? No reampo aí, com os planos tutorados, fazendo em casa, nesse momento, né? Com a continuidade da liminar, fica só permitido o trabalho presencial de diretores. Temos em nossa região, trabalhando presencialmente, a SB, a TB, já foi comunicado aos servidores dessas categorias que elas não devem realizar trabalho presencial, professor Carlos? Então, na verdade, Edivar, ontem, né, isso aí é um comunicado que o Sindicato colocou para as escolas, né? E o pessoal está aí questionando, mas a Secretaria ainda não posicionou nada. Esse é o comunicado que o Sindicato colocou à volta só dos diretores, mas não tem nada que a Secretaria posicionou. Até porque, deixa eu te falar, esclarecer para a população, acho assim que é muito importante, nesse momento, que a gente possa estar esclarecendo. Quando agora, no início, nós começamos já a parte de convocação e de contratação em fevereiro, e começamos as aulas remota em março. E para essa contratação e essa convocação, nós contratamos os servidores, que são os ASBs, que é aquele que faz a parte de limpeza, higienização, porque até por causa do checklist, nós precisamos dessas pessoas na escola. E os ATBs, que são o pessoal da Secretaria, que tem muito trabalho, que não tem como ele ser feito em casa. Então, nós tivemos essas contratações e essas convocações. Agora, nós não sabemos ainda, porque a Secretaria não falou nada ainda sobre somente os diretores. Eu vi, eu até vi as comunicadas do Sindicato, mas o que acontece? Se for somente os diretores, corre o risco, né, Edvardo, do ASB, aquilo que está lá trabalhando, ajudando a fazer o checklist, sem ter rompido o contrato. Porque, no ano passado, como começou, as aulas já haviam começado, nós começamos lá no dia 17 de março, né, a pandemia chegou e foi suspensa. Naquele momento, todo mundo tinha sido designado. Na época era designação, e aí continuou, houve uma continuidade. Agora, esse ano, como é contratação e convocação, esse contrato, às vezes, pode ser interrompido. Agora, porque não há necessidade. O ASB, por exemplo, não tem como fazer um teletrabalho. O professor não, o professor está trabalhando e muito mais, né, em casa. Mas o ASB não tem jeito. É a nossa preocupação. Tem mais perguntas aqui. Olha, se você quiser colocar o nome, pode colocar, tá, quando mandar o WhatsApp aqui, para o 3818-1798. Tem algumas pessoas que não estão colocando o nome, mas são perguntas interessantes. Professor Carlos, você não teme que, nessa retorno às aulas, aconteça uma evasão escolar muito grande? Professor, eu peço que o senhor agilize aí, que nós temos que fazer mais um intervalo, para a gente aproveitar até as perguntas, né? Não, na verdade, acredito que não, que o aluno vai ter a opção dele fazer presencial, ou ele fazer em casa, né? E assim, a gente sabe também que, o aluno, quando ele é menor, a família tem a obrigação, de que se ele não for para a escola, a obrigação dele está fazendo em casa, continuando esse trabalho remoto em casa, né? Então, não acredito muito que haverá essa evasão. Temos sim, temos evasão, claro. Mas não assim, uma coisa assustadora, né? Ricardo Barreto, o senhor conhece muito bem, está ouvindo também o programa, mandando um bom dia para o senhor, né? Falando aí da luta, viu? Está falando aí da luta, né? Do CIDUT aí, né? Em prol dos profissionais de educação, viu? Muito bem. Daqui a pouco você volta, Edivar, trazendo mais, três, oito e quarenta e dois. Atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora e você concorre a um carro zero quilômetro, uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral, 3823-3131, o WhatsApp é o 999-70-2821. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131, o WhatsApp é o 999-70-2821. Peça seu gás na Ultragás. Zé Afonso, vamos para mais uma pergunta, professor aí. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Muito bem. Essa participação é importante e quando a gente relacionou aqui a coletiva de daqui a pouco, Carlos, é exatamente por essa questão que mesmo tendo funções específicas do município e do próprio Estado, a gente sabe que é preciso ter uma interação, sobretudo em se tratando dessa questão da pandemia, que é a questão da vacinação. Então, depende, inclusive, em nível municipal, da participação direta da Secretaria Municipal de Saúde a partir do momento em que as decisões forem tomadas em nível de Estado. Mas nós estamos num momento também de expectativa sobre a municipalização do ensino. É claro que nós ainda vamos voltar aqui a algumas perguntas relativas ao retorno das aulas presenciais das escolas estaduais, mas já vamos falar também dessa possibilidade, que na verdade não é um fato novo. E em que estágio nós estamos nesse momento em relação à posição do Estado, Carlos, com relação à possibilidade de municipalização do ensino estadual? José Afonso, nós temos esse ano o projeto Mãos Dadas, que foi implementado agora, com essa... Hoje nós não falamos mais municipalização, já fala absorção, né, com absorção dos anos iniciais para o município. Só falando rapidamente aqui para vocês, um quadro que nós temos... A municipalização fica no popular aí, para as pessoas entenderem melhor, né? Isso. Hoje nós temos 14 municípios sobre a nossa responsabilidade na regional de Pátio de Minas. Desses 14 municípios, sete já não existem mais os anos iniciais sobre a responsabilidade do Estado, já são do município. Então, sete já não tem. Nós temos sete municípios que ainda têm escolas estaduais que contemplam do primeiro ao quinto ano. Há alguns exclusivos, só do primeiro ao quinto, e outros que têm do primeiro ao quinto, sexto ao nono, e ensino médio, né? Aí o que acontece? O projeto Mãos Dadas, ele veio para fazer essa absorção dos anos iniciais. Hoje nós estamos trabalhando em quatro municípios, que é São Gotardo, São Gonçalo do Abaité, Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba. Nesses quatro municípios, nós já temos a proposta dos Mãos Dadas, já apresentamos para os prefeitos, já foi apresentado na maioria das câmaras municipais, e estamos aguardando essa adesão dos prefeitos. Depois, se caso tudo der certo, nós vamos ficar com o Patos, presidente Alagamar, que ainda há, né? Mas nós não temos, assim, a previsão de quando esses outros também serão absorvidos. Mas você sabe, né, a força que isso aí já é, vem gradativamente desde a Constituição de 88, a LDB de 96, ela já contemplava esses anos iniciais para os municípios. O foco hoje, na verdade, é com o ensino médio, a Secretaria da Educação, que é muito focar no ensino médio, trazer o ensino médio integral, o ensino médio profissionalizante para as escolas, e para isso, ela tem que abrir vagas na escola com salas de aula. Aí, o que que acontece? Ela quer dar ao município os anos iniciais para que ela possa buscar esses alunos do ensino médio e dar uma melhor estrutura para eles. Muito bem, respondeu, né, Zé? Olha, funerária Patense, Minasaf Brasil, empresas do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados, firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista. Onde você, associado, terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. Você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeteva, Ajão de Minas, Serra do Salito. Acesse grupopatense.com.br e reconheça melhor as nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da funerária Patense, Prefeito Camudim 984, Lagoa Grande, 38238362 e 199751979. Nós temos que fazer mais um intervalo, já, já, nós vamos para a rodada final aqui do nosso debate 8h47. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A melhor escolha para a sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. Aqui no Cicobi Credit Copa é assim, você tem oportunidades de investimentos centáveis e muita economia. As menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia nas suas transações. Para cada momento da vida, há sempre uma agência do Cicobi Credit Copa para abrir novas oportunidades e cooperar com os nossos sonhos. Cicobi Credit Copa. Inovar e pensar diferente sempre ao seu lado. Nossa satisfação Tá barato, tá barato, tá barato demais. Batata doce roxa e mugango, 97 centavos. Mamão formosa, 1,67. Inhame cabeça, 1,77. Chuchu e tomate, 1,87. Albacate, abóbora cabotiá, Icará 1,97. Cebola, 2,97 o quilo. Cartão Moderno. Você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. A pandemia fez o mundo parar. Mas enquanto o mundo parava, o governo de Minas trabalhou duro para enfrentar os desafios da saúde e da economia. Criamos programas para reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem trabalha e produz. Incentivamos o pequeno e o médio empreendedor que ganharam mais confiança para investir. E trouxemos para Minas gigantes como a Amazon, Mercado Livre, Heineken, Alpargatas e Ambev. Atraímos investimentos de 120 bilhões de reais que estão gerando emprego e renda em várias regiões do Estado. É assim que Minas avança. Faz o dinheiro circular no supermercado, na padaria, no comércio e gerar mais emprego ainda. Não vai ser fácil. Não vai ser de uma hora para a outra. Mas quando a vida voltar ao normal, Minas tem tudo para estar lá na frente. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h49. Olha, Dordelis Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa que ainda restam algumas unidades. Comunica um novo lançamento, o Residencial Luiz 15. São apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem. Tem sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada e granito, gás canalizado, aquecedor solar, tem esquadrias em ilumínio, é prédio semi-partilhado, tem elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento, Dordelis Imóveis. Na João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicope da Rua da Mata. Informações e vendas. Dordelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dordelisimóveis.com.br, Oliva Santos. Tem mais perguntas aqui. Tem, o pessoal está participando, né, no 3818-1798. O Cristiano, o professor Carlos, ele está fazendo um questionamento aqui sobre a escola Coronel Osório, lá na Duque de Caxias. Alguma informação sobre aquele imóvel, professor? Não, lá, o Edivar, lá já funciona. Lá, hoje nós temos o pessoal que já, que era do Palo Valente, nós tínhamos, lá no Palo Valente, uma estrutura que funcionava junto com a escola, que onde atendia os alunos especiais. Então, e hoje, nós já temos lá, na escola Coronel Osório, às vezes eles pensam, as pessoas passam por lá e pensam que a escola está fechada, né, mas na verdade, ela não está fechada, lá funciona o CAP, que é o centro, né, de apoio a esses alunos deficientes. Então, nós temos servidores, lá, lá, hoje é uma escola, só porque a escola, como que o CAP funciona? Ele funciona em confeccionar material para alunos que são cegos, né, alunos que têm as deficiências, não só para a superintendência de paz, mas o CAP faz um atendimento em vários municípios e em outras superintendências também. Então, isso se confecciona, lá, nós temos vários servidores que trabalham lá. Só que está remoto, alguns estão em casa, mas alguns estão lá. Uma mãe de aluno que preferiu não se identificar, gostaria de saber, do Carlos, por que este ano ainda não distribuíram a cesta de alimentos para os alunos das escolas estaduais? Olha, Edivar, na verdade, o primeiro kit, eles já, assim, estão terminando de distribuir. A escola que ainda não distribuiu, já deve estar aqui na reta final da semana que vem, já distribuindo. eu gostaria que os pais procurassem as escolas, que ligassem, porque esse primeiro kit, ele já foi elaborado, já está, assim, a maioria das escolas já entregaram. E já está elaborando o segundo kit já. Então, que o pai informasse diretamente na escola já para saber se ele não pegou, ele tem todo o direito. É para toda a família o kit escolar. Mas por que o que não saiu ainda aí, o Carlos? Na verdade, é por causa de licitação, Edivar. Às vezes, a escola, como o processo de licitação, ele é um pouco mais demorado, e assim, teve algumas escolas que contratou o ATB financeiro, que é a parte que mexe com o financeiro, foi depois, e por isso atrasou um pouco. Mas em breve, essas que atrasaram, ela está entregando em breve já. Muito bem, vamos lá, Edivar. Agradecer aqui a participação da Cláudia, do Reginaldo, do Cristiano, agradecer aqui a participação de outros amigos ouvintes também, da Cristiane, da Maria das Dores, do Sr. Neném, o Valdson Magalhães, e muitos outros estão participando conosco aqui através do WhatsApp da Rádio Clube 98. Beleza. Ô, 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 Carlos, aí eu quero te fazer uma pergunta agora o seguinte, nós estamos no mês de final de maio, já vem aí férias, nós temos junho, depois, você acha que agora nesse semestre não tem chance nenhuma, né, Carlos? Isso aí vai ficar pro segundo semestre, né, a previsão é essa também que você tem recebido lá de Belo Horizonte, não? É, não, assim, já não tem essa definição de datas, não, mas eu acredito também que não deve voltar agora no primeiro semestre, não, porque até essa liminar, depois que terminar aqui, eles deram o aceite, ainda nós temos a fiscalização do pessoal da Sindhute que irá comigo pras escolas pra gente checar tudo, se o checklist tá pronto, então isso aí tem que ter um prazo determinado pra isso, então eu acredito que se tiver essa volta deve ser no segundo semestre mesmo. Muito bem, Zafonso, tá aí, acho que foi, esclareceu bastante o que a gente tinha as dúvidas pra tirar. Certo. Carlos, o que a gente vai fazer agora é, não tendo mais alguma pergunta aqui de ouvinte, deixar você com a sua mensagem final, porque eu sei que você, né, pela sua longa experiência na área do ensino, com tanto tempo de atuação, professor renomado, tendo passado por tantos e tantos momentos, hoje nós estamos num momento totalmente diferenciado em relação a tudo que nós já vimos até hoje, então eu sei que você também deve estar assim com uma expectativa muito grande, muito apreensível com relação ao que vem a seguir, mas sobretudo esperançoso, né, que a gente não pode perder a esperança de que tudo isso se resolve e nós tenhamos nesse segundo semestre um encaminhamento. Se realmente ficar tudo definido, que as aulas vão retornar, as aulas do ensino estadual agora para o segundo semestre, as escolas já estariam prontas em termos de estrutura ou isso será feito ainda da agora pra frente, Carlos? Não, Zé Afonso, se falar, vai voltar no segundo semestre, todas as escolas nossas estaduais estarão prontas, exceto aquela escola que estiver em reforma geral, que às vezes tem uma escola que eu tenho uma escola por exemplo, São Braz, que ela está, os banheiros todos danificados e assim, está numa reforma, então essa não tem condições de voltar assim de imediato, né, mas as outras não, nós temos até o tempo agora, final de maio para fazer esse checklist, as escolas estão terminando, semana que vem, então assim, eu acredito que essa, falando na volta, nós já estamos todos equipados e preparados, a escola está toda equipada para voltar. Agora, eu gostaria sim, né, de agradecer imensamente a vocês da Rádio Clube, né, que têm levado essas informações, as famílias, e isso é muito importante, essa comunicação. E dizer assim, que o momento é difícil, mas nós não perdemos esperança em momento algum, sabemos que está difícil, está sim, sabemos que a família está muito difícil, sabemos que esse ensino remoto, ele não é igual ao presencial, de maneira alguma, mas sabemos também que nessa volta, nós vamos buscar essa defasagem desse aluno e vamos tirar, né, essa defasagem dele e vamos continuar com a educação, né, agora, esperamos que não demore muito também, né, claro que precisamos da vacina, que é o primeiro ponto, né, que a gente está, mas se Deus quiser, ela está chegando por aí, em breve, né, esses profissionais também estarão vacinados e, né, e depois a gente, hoje eu falo assim, nós já não temos mais aquela educação de 2019, né, Zé Afonso, hoje é uma educação diferente, então aprendemos muito durante esse tempo, mas vamos aprender muito mais quando esse aluno estiver em sala de aula, né, porque hoje é diferente, hoje é uma educação nova, é verdade, eu tenho só dois recadinhos aqui, não dá mais tempo, rapidinho aqui, a Cidinha está falando aqui de dois cursos técnicos, né, que vão estar sendo realizados na escola normal, a partir agora do segundo semestre, curso técnico em administração e informática também, na escola normal aqui em Patos de Minas, e o professor Ricardo... Nós temos alguns cursos técnicos que estão chegando aí, o pessoal fica de olho, viu? É, e o Ricardo Barreiro está dizendo o seguinte, ó, estamos dialogando com as prefeituras, vereadores, sobre a municipalização das escolas, prejuízo imenso para o município e categoria, já temos mais de setenta prefeituras que decidiram não aderir o projeto de municipalização, recadinho aqui do professor Ricardo Barreiro também. Ô, Carlos, muito obrigado pela presença, nosso tempo estourou, um grande abraço para você, até a próxima, bom dia. Obrigado, eu que agradeço, bom dia, estou sempre à disposição. Obrigado, obrigado, até amanhã, Edvar. Grande abraço, bom dia, até segunda, não é essa que você vê, segunda-feira, até segunda, até segunda, Zé Afonso. Senhor, da minha parte, eu quero agradecer ao Carlos Coimbra também, superintendente regional de ensino, Ramalho, e lembrar que nós ainda vamos continuar trazendo esses temas aqui que são mais do que atuais, não é? E necessários, que a população também interaja, saiba, enfim, de tudo que está acontecendo e esse é o nosso objetivo. Inclusive, com o presidente do Sintrasto, que é o Paulo, o Paulinho, nós também estamos tentando trazê-lo aqui já há algum tempo, ele estava com Covid, já deve ter se recuperado, e é uma presença importante porque o sindicato é responsável também, pelo ensino municipal, quer dizer, ele tem uma ligação direta, então, proximamente, nós devemos tê-lo aqui. E lembrar que essa Blitzen, que eu anunciei aqui, uma iniciativa da Polícia Militar, da Prefeitura e do Unipam, a próxima, a que está marcada primeiro, é exatamente a deste sábado e na segunda-feira. Então, nesse sábado, nós teremos na rua Major Gote, esquina com a rua Olegário Maciel, e na segunda-feira, às 11 horas, das 10 às 11 horas, e na segunda-feira, a partir das 7h30, na rua Major Gote, na entrada principal do Unipam. Um grande abraço para os colegas, aos ouvintes, fiquem todos com Deus, segunda-feira, a gente volta. Estamos fechando mais um programa, agradecendo o Cicobi, Crédito e Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelis Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, empatos e região. Acesse dornelisimóveis.com.br, Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, tem gás na Fátima Porta, em frente ao Marte Minas, agora também com o Disque Água, 38233131, Unipam Educação Transforma, vem aí, eu também, no Marques, com o Rádio Ajuda, na sequência, o Bernardo Franco, com o Radar. Um bom final de semana, segunda estaremos de volta, bom dia, capital nacional do milho. O diálogo se faz necessário, a informação é poderosa, debate 98 volta amanhã. Você está ouvindo, Rádio Clube 98, Patos e Minas. Nove horas, em ponto. Rádio Clube 98, Patos e Minas. Rádio Ajuda, onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda, apresentação, Otaviano Marques. As mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais belas, fica sempre um pouco de perfume. Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Nossa, bom dia!